E a segunda etapa da reforma tributária mudará regras do imposto de renda. O repórter Vinícius Messenas tem mais informações sobre este assunto. Olá Vinícius, boa noite. Fala aí sobre este assunto que é importante, né? Oi Gilvan, muito boa noite pra você e pra todo mundo que está com a gente aqui no Jornal do Estado, na TV Atalaia. Não tenha dúvidas, extrema importância, Gilvan. A gente acompanhou aí ao longo das últimas semanas que após essa aprovação da nova reforma tributária, foi desencadeada uma série de alterações que inclusive vai implicar no imposto de renda, com essa ideia de um imposto só para os estados, municípios e também para a União. Essa segunda fase já vai dar início e eu estou aqui agora com o Antônio Iberti, que é especialista no direito tributário, pra estar justamente falando sobre esse assunto, porque essa alteração foi feita diretamente, Antônio, na própria Constituição Federal. Boa noite pra você. Boa noite Vinícius, boa noite Gilvan e a todos que nos assistem. Isso mesmo Vinícius. A reforma tributária, ela prevê a unificação dos tributos estaduais, federais e municipais, mas também a inserção de um dispositivo que determina que o Congresso Nacional regulamente no prazo de 90 dias da promulgação da Emenda Constitucional 132, que foi a responsável por alterar o sistema tributário nacional, a alteração da tributação sobre a renda, haja vista que a reforma tributária, ela tratou da tributação sobre o consumo, o que não necessariamente vai precisar ser alterado na Constituição, mas através de leis ordinárias. A gente sabe que isso não vai ser feito de uma hora pra outra, né? Tornar um imposto só vai ser algo que será de forma progredida, mas em relação a essa retomada da taxação dos lucros e também dos dividendos, algo que vai ser retomado depois de 30 anos, qual é a avaliação em relação a isso? Então, Vinícius, a avaliação que se faz é a seguinte, analisando-se a tributação sobre a renda, comparando-se com outros países que compõem a OCDE, que são as 38 principais economias do mundo, o Brasil tem um fator de tributação inferior a esses outros países. No entanto, a gente observa que, em comparação a esses países, as empresas têm uma tributação menor, ou seja, a modificação da legislação tributária em relação à tributação dos lucros e dividendos deve ser feita com muita passimônia. Algo que foi criado na década de 90 para estimular as privatizações em âmbito federal deve ser feito com muita passimônia para que você não desestimule aquela pessoa que assume os riscos e que toma a frente dos negócios gerando os empregos e rendas para o nosso país. E quando a gente fala em relação ao nosso Estado, por exemplo, a gente sabe que aqui em Sergipe tem muitos benefícios fiscais e a gente vê muitas indústrias chegando, se instalando, crescendo, já visando alguns desses benefícios, nesse sentido dessa nova reforma, nessa segunda fase. Como é que ficaria esse impasse? Seria cortado? Então, Vinícius, a previsão que está sendo inserida, que foi inserida na Constituição Federal, é de que não poderão ser concedidos benefícios fiscais pelos Estados ou municípios. Os benefícios fiscais que já existirem, eles serão mantidos até a completa implementação do novo Sistema Tributário Nacional, que ocorrerá em janeiro de 2033. Perfeito. Antônio, muito obrigado pela sua participação. Jovan, volto com você. Obrigado, Vini. Obrigado, Vini.